Fala galera, aqui vos fala o Storyblocks Depois de anos sem jogar o nosso querido Outstanding Defense, eu vim conferir Ver se eu lembro alguma coisa do jogo E pra me ajudar eu vou colocar todos os novos Códigos, todos os códigos secretos Então se você não é inscrito no canal, já se inscreve Ativa o sininho pra não perder o vídeo postado E deixa muito like aí, beleza galera? Já deixa muito like e vamos começar Aqui a recompensa diária, vamos pegar aqui Boa, 20, 20, 20, 20 o que? 20 gemas, né mano? Que isso cara? Tem muito tempo que eu joguei isso aqui Nem lembro que nível tava galera Mas mano, tem muito tempo mesmo Level 72? Vixe, até que tá da hora Tem muito tempo que eu joguei Aqui eu vi que tem alguns presentes, né galera? Tem como a gente aceitar vários presentes aqui Muito bacana isso, é muito irado As tarefas aqui Mudou realmente o layout Aqui a gente ganha presentes Tá vendo a nível 10, olha lá galera Esse aqui eu não tinha pegado ainda, olha isso galera É infinito, é infinito Em cada 5 minutos ganha isso, mano Que doido, olha isso galera Level 75 Só não do level 80 Montaria Ó, peguei uma montaria nova, hein? Que isso galera Vamos ver tarefas diárias Vamos ver em evento Ó Ó, evento Tem como a gente correr atrás de alguma coisa No evento aí, hein? Bacana demais E eu quero ver essa nova montaria Eu nem lembro como Como colocar ela, mano Tem muito tempo, velho Vamos aqui em avatar Aqui em avatar eu acho que tem, né galera? Vamos ver Aqui são os emotes Aqui são os shuriken Ah, shuriken é esse aqui, ó Tá vendo galera? A gente pode alterar O cara sabe o que a gente vai alterar, né mano? Porque aqui o cara, ó Tá vendo aqui A gente tá utilizando só o shuriken Ele conseguiu pegar e tal Mas mano O que interessa pra gente é os códigos Os gifts aqui A gente pode aceitar, ó 35 minutos Tá vendo galera? Infinito, mano Infinito Mano, é muito bacana isso, velho Gemas Olha isso, galera Eu tô com 206 gemas Aqui vamos em, ó Passagem estelar É isso? Passagem estelar Estelar A gente pode iniciar aqui também Pra ganhar algumas coisas aqui, galera Se a gente conseguir passar A gente pode reivindicar Pra gente ganhar, né? Mano, tem personagem, velho Que toitinho Óbvio pra caramba Tá muito da hora, velho Aqui nos personagens, galera Tem algumas coisas Que a gente pode aqui pegar também Que louco, velho Olha isso, mano Que doideira Então vamos lá, né mano Aqui onde a gente pode ver aqui, ó Esse aqui é a nossa montaria Só que a gente não equipou aqui ainda Nossa montariazinha Mas mano Vamos iniciar aqui, galera O que eu quero ver É como é que funciona Esses cristais aqui, tá? Esses cristais aqui de presente A gente ganha bastante presente aqui E eu quero ver como é que tá funcionando Aqui a loja, velho Vamos lá Aqui na loja Aqui tem alguns personagens aqui Bacana Aqui a loja principal Essa loja aqui, galera Ela é por cristal Ó que doido, mano Ela é por cristal Cada 5 cristal É 100 Robux Que isso, mano É caro, hein, mano Tá doido É muito caro Mano É caro Galera, tem muito tempo que eu joguei, mano Então se eu não estiver entendendo quase nada, mano Por favor Espero que vocês entendam aí Tá? Então vamos começar utilizando os códigos Vamos aqui em configurações Próximo código, galera Vamos ativar aqui agora O próximo código Ele vai dar 87 cristais, né, mano? Que é isso aqui, ó E ainda vai dar gemas também, mano Ele vai dar 2.022 gemas Vamos ativar ele aqui, ó Boa Ah, será que não tá funcionando mais, mano? Esse era o código aqui, galera, ó Happy Holidays Tá? Ativa aí Pra ver se está funcionando pra vocês Porque pra mim parece que bugou aqui Não tá funcionando E eu não tô entendendo nada, mano Ela tá funcionando de boa, né? Mas Vai entender Vai entender O último código aqui Mais recente que eu encontrei É esse aqui, galera MB Shutdown Tá vendo, galera? Dá muita coisa, mano Que louco Isso é incrível, velho Isso é incrível E louco Ao mesmo tempo, né, mano? Tô tentando ver aqui Onde a gente tirava montaria Ah, na letra L Verdade, mano Muito bacana Vamos aqui que eu vou pegar um printzinho Pra pegar essas gemas aqui Tá vendo, galera? Vamos ver aqui, ó É, basicamente Esses foram os códigos Mais recentes aí Do nosso querido Astatom Defense Tem outro código aí, Steiler? Mano Até tem alguns códigos aqui Mas eu não sei se vai estar funcionando também Eu posso até Vamos testar? Vou testar com vocês Ó Esses códigos aqui, ó Vamos ver se vai estar funcionando, tá? Vamos lá Aqui em código Novamente Esse aqui, ó 1mlikes Ó, não está funcionando Tá vendo? Ou acho que, né? Era pra estar funcionando Próximo código aqui, galera Que fala que tá, né? Vai ver o pedido de troca Não vou aceitar aqui É esse aqui, ó Tá vendo? Vamos ativar ele aqui, ó É esse aqui Aston Dragon O Node Acho que eles aqui já estão inspirados demais, mano Porque assim, eles colocam os códigos nas páginas, galera É que são, tipo, que funcionavam E com o tempo ele para de funcionar, né? Mas eles deixam lá Não sei porquê Então vamos ativar aqui os últimos Que eu acho que até pode funcionar ou não, né? O de 3... Aê, galera Esse código tá funcionando aqui, ó 4.000 gemas e 50 Nossa, mano É gemas infinito Olha o tanto de experiência Olha isso Olha isso, galera Tá maluco Olha isso Tá maluco, galera Olha isso Mano do céu Caraca, que louco Próximo código aqui Que eu acho que pode estar funcionando É esse aqui, galera, ó Wintergui19 E não tá Pelo menos pra mim, né? Vamos aqui agora para o último código Que o restante tá todos espinados, né, mano? As coisas foram para o sal Acabaram Mas vamos lá Vamos ativar aí Ó É Basicamente não funciona Mas todos os que estão funcionando Eu mostrei pra vocês aí Então é só pegar os que estão funcionando Utilizar E vir pra cá, tá? Pra mim alguns estão funcionando Outros sim Então vamos ver aqui, galera Agora a coisa fica doida Vamos nesse aqui Porque esse aqui A gente tá com bastante gemas e cristais aqui, né, mano? Vamos fazer o multi aqui O multi é 50, galera O multi Vamos ver Vamos ver Oxe, que isso, cara? Olha isso, galera Que doido Nossa, moleque Olha isso Olha isso Olha isso Pô, pra baixo Ah Alguma coisa aconteceu aqui, mano Ficou muito top o jogo, véi Gostei Vamos fechar aqui Vamos ver qual personagem vai ser De eles três Acho que só ele um só, né? Ó, pegou aqui Tá traduzindo Criança T Ó, caraca Ó, ó, galera Olha isso Olha isso, mano Você tá doido Você tá maluco Olha isso Nossa, mano Só personagem top, véi Gostei demais Vamos gastar todos os cristais aí, moleque Vamos gastar do Uru Uru Vai, vai, vai Opa, opa Três estrelas Pegou um lendário Que eu vi ali, viu, galera Boa Nossa, não acaba não, é? Caraca, moleque Quatro estrelas Mano Mano do céu Olha isso Eu posso fazer mais duas vezes desse aqui, galera De cinquenta E vem muito personagem Tá maluco Tá incrível, mano O meu vídeo de hoje vai ser só pegando personagem aqui, galera Como vocês podem ver Que coisa louca, né, velho Que coisa de doido, galera Aqui a gente vai agora No nosso querido inventário Olha isso Infinito aqui, mano Tá doido, galera Que coisa top, véi Que da hora Mano, para de enviar Troca pra mim aqui, velho Que coisa chata Deixa eu ver como cancelar aqui Tem? Tem Que boa Fica um pouco chato, mano É trade, assim, tipo Demais, tá vendo, galera? Tipo, muito trade Vamos lá Vamos ver aqui, ó Porque ninguém me conhece aqui, né Que tem muito tempo que eu gravei isso aqui Mas, mano Olha o tanto de pet aqui, velho Cê tá maluco Olha isso Olha esse nanutinho que eu peguei aqui, ó Olha esse outro aqui, ó Só coisa boa Galera Cês tem noção De quanto nível que eu posso elevar agora? É loucura, mano Mano, eu não vou nem gastar aqui, velho Vamos gastar mais uma gemazinha aqui Mano, porque Pela mano do céu É muita coisa que eu posso fazer aqui, velho Isso é magnífico, velho Ó, aqui, galera Ó, tem uns seis mil de gemas aqui, velho Abre tudo, vai Vamos abrir tudo de uma vez só, lá, galera Ó Olha isso Olha isso, mano Tipo, vai pegar tudo aqui, velho Tudo mesmo, mano Tudo, 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 tudo Eu tô com seis mil gemas Mano, é muito difícil pegar seis mil gemas É muito difícil Sério Aí tem outros modos aqui, galera Que a gente pode desbloquear também Tá vendo, ó Esse aqui deve ser mais brabo Mais brabozinho Isso aqui a gente até pode Eu tô com vinte e três mil novecentos Gosto só mil aqui, galera É pra ganhar Aquele de experiência, né, mano Isso é muito louco, velho Isso é muito bacana, galera Olha isso, velho Aqui a gente consegue deixar, tipo Deixar muito level alto Então, galera A gente tá com muita coisa aqui Deixa aí nos comentários Se vocês querem mais vídeo aqui no canal De eu só tô em defesa E eu quero agradecer a todo mundo Esse jogo mudou a minha vida, mano Mudou a minha vida de verdade Eu quero poder trazer mais desse jogo aqui pra vocês Beleza? Então, muito obrigado a todo mundo, galera Esses são todos os códigos aí pra vocês Se você não é inscrito no canal, mano Por favor, se inscreve no canal Esse canal aqui, galera É pra... Olha isso, mano Olha isso aqui Tá incrível demais, galera Muita coisa top do jogo Esse canal traz, mano Uma nostalgia Com vários jogos que eu consegui gravar E a história do Torre de Defensas Faz parte da minha história, né, mano Fiquei mais de um bom tempo gravando A história do Torre de Defensas E eu trazia só código Então, hoje pode mudar Essas coisas aqui A partir desse vídeo Não sei como é que vai ser esse vídeo Espero que seja bom aí O reconhecimento de vocês E eu espero que vocês me ajudem muito Porque vai... Sério, galera Isso vai mudar muito O nosso estilo de vídeo do Roblox Porque eu posso até criar uma série E só trazer isso aqui Pro canal, né, mano Então, vamos lá Mano, sério Incrível demais Incrível demais Foi o Cristal Infinitos aqui, velho Tá maluco, mano Nossa, ó Monte do mês Ó, galera, ó É 1500 gemas Vamos comprar Ô, garoto Eu comprei? Comprei Agora vamos equipar essa montaria Óbvio Óbvio que vamos equipar ela aqui Vamos ver aqui, galera, ó Deixa eu ver Eu tenho que olhar qual é a montaria aqui, mano Que são as equipes Mano, sério Tem tanto tempo que eu joguei, galera Que eu não vou lembrar tanto, tá Então, por favor, mano Se eu estiver errando aqui alguma coisa Eu quero saber onde é que está essa montaria, mano A montaria do mês, mano Tem tanta montaria aqui, doido Ó aqui, galera Aquela aqui Vamos ver onde a gente vai achar ela aqui, ó Vamos ver Shuriken Snack aqui, ó Acho que foi Agora acho que foi Acho que agora foi, hein, galera Vamos lá Vamos lá Acho que aqui, ó Caraca, vamos ver agora Vamos ver agora, galera Vamos ver agora Que é isso? Que é isso aqui, velho? Me pôr com as gemas, galera Olha isso, mano Que top, velho Será que ela voa? Ah, não Cobra não voa, não Esqueci, velho Cobra anda Rasteja, né Cobra voa Engraçado Mano, que top, galera Que da hora, velho É isso, mano Que da hora Muito bom mesmo E eu quero agradecer geral Que, mano Se inscreve no canal, por favor Velho, vai ajudar a gente demais Ó, mercado exclusivo Vamos ver aqui 90 Robux Mano, os caras são muito espertos O jogo tá evoluindo Do nível muito bacana Que eu gostei bastante, hein Tá maluco? Então, eu não tava sabendo Ver minha montaria, galera É só apertar aqui, ó Em motos aqui, ó As montarias aqui Tá vendo, galera? As vermelhas, ó A gente pode mudar aqui, ó Tá vendo, ó Aí eu aperto o velho de novo, ó Ó lá, galera, ó Eu não tava vendo Minha montaria, mano Que doido Mas é isso Valeu, galera Até o próximo vídeo É nóis Tamo junto E tchau Se inscreve, deixa o like Compartilha Fui